Olá pessoal, aqui é a Lady e eu estou trazendo pra vocês o jogo BFF or Die, um título que já consta com duas platinas no Playstation 4, uma americana e uma europeia, e que vai nos estar proporcionando uma platina de aproximadamente 15 a 20 minutinhos. Ele é bem simples, tá? Tudo que a gente vai precisar fazer é completar 10 fases e repetir uma. BFF or Die lembra muito os jogos do Pac-Man, só que mais modernos. O objetivo aqui é você pegar todos os bichinhos azuis da tela. Pegando todos, você volta lá pro seu amigo que tá na cápsula e dá um high five. Aí pronto, a fase está completada e você passa pra próxima. Todas as fases também tem uma duração de aproximadamente 1 minuto. É claro que às vezes você vai morrer. E mesmo assim não tem importância, porque existem troféus de ouro, tá? Inclusive pra morrer 5 e 10 vezes. Apesar de a platina exigir que completemos apenas as 10 primeiras fases, a fase 5 deve ser repetida 2 vezes, pois existem dois objetivos nela que dão troféus e eles são opostos. A fase 5 a gente precisa, pelo menos uma vez, apertar as alavancas e coletar todos os itens e terminá-la. E a outra vez a gente deve não apertar nenhuma alavanca, pegar todos os itens e completá-la. Essa fase é bem fácil de você estar realizando os objetivos, porque nela você já vai ter a presença do agarrador. Esse agarrador é um item que você pode tanto agarrar você mesmo, tanto quanto os inimigos. Só tem que tomar cuidado com a baseria pra não dar nenhum acidente. Mas você vai ver que nela existe um pequeno local que está fechado. Então você pode colocar os inimigos ali pra estar pegando os itens em paz, tá? E apertando ou não as alavancas. Só que quando você apertar as alavancas, os bichinhos vão fugir. Então, né? Cuidado aí pra não acabar morrendo. Mas talvez, como eu, vocês fiquem perdidos e se perguntando, como é que eu vou jogar a fase 5 novamente? Pois bem, lá na nave você pode mexer esses botõezinhos e escolher novamente uma zona que você queira rejogar. Já o próximo troféu deve vir naturalmente. Ele exige que pelo menos 6 inimigos estejam presentes na tela. A fase 6 é a mais recomendada para você conseguir esse troféu. Pois já existem 5 inimigos ali e se você esperar um pouquinho, um sexto, um sétimo, começa a aparecer. Então é só não passar a fase muito rápido que a portinha abre, o bichinho vem e o troféu cai. No caminho para completar as 10 fases iniciais, em algum momento o jogo vai te proporcionar um drone que você pode lançar sobre a cabeça dos inimigos e esse será atraído para um beacon. Essa funcionalidade é útil pra você fazer os inimigos apertarem alavancas, por exemplo. Jogando esse item 22 vezes na cabeça dos zumbis, um troféu irá ser conquistado. É provável que ele venha naturalmente, mas caso não venha, você já sabe o que tem que fazer. Então pessoal, essa é a minha dica de hoje. Espero que tenham gostado. Quem gostar daqui, like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima!